Olá, meu nome é Caterine de Sousa Santos, sou mestranda na Universidade Católica no curso de Direito Internacional e em coautoria com a Suíã Cristina Malhada Lima escrevi um artigo para submissão neste congresso intitulado Governança Global na Exploração dos Recursos Espaciais, o Grupo Internacional de Trabalho de AIA sobre governança de recursos espaciais. Então, nosso foco é justamente tratar da governança no quesito, na temática do direito espacial. Esse trabalho advém justamente da nossa participação e integração no grupo de pesquisa coordenado pelo professor Olavo de Oliveira Bittencourt Neto na Universidade Católica de Santos, o Grupo de Pesquisa de Astropolítica e Direito Espacial. E fruto dessa participação no grupo surgiu a necessidade de se falar em governança nessa temática. O direito espacial surge justamente no âmbito da Guerra Fria e os seus principais marcos regulatórios são o Tratado do Espaço de 1967 e outros tratados também adivinhos nesse período da Guerra Fria, que vem regular justamente o que se chamava então de uma corrida espacial, que substitui no âmbito da corrida armamentista que se dava nesse contexto da Guerra Fria. O que se tinha então era uma pretensão de se chegar ao espaço e demonstrar assim um poderio bélico e tecnológico em frente a todo esse contexto nuclearizado que se vivia durante a Guerra Fria. A demanda hoje na discussão do direito espacial já é outra, então muitas vezes se depara com um gap normativo, uma falta de uma regularização para situações que não eram possíveis antever naquele contexto bipolarizado dos anos 70, quando surge a primeira regulamentação com o Tratado do Espaço. Hoje a tecnologia avançou e pode-se falar em exploração de recursos espaciais, que não era uma temática que teve grande relevância nas primeiras discussões sobre legislação aplicável no contexto do direito espacial. Com essa nova demanda surgem novos atores, não somente os Estados que antes figuravam como os únicos atores na temática do direito espacial. Hoje nós temos o grande lobby das empresas e das instituições privadas que trabalham com essa tecnologia e têm grandes ambições no quesito, na temática da exploração de recursos espaciais. Já se fala em uma realidade nesse contexto. Ante essa necessidade de se falar em uma legislação ou normas aplicáveis no contexto do direito internacional, surgidas a partir dessa nova demanda, faz-se necessário uma cooperação internacional, porque novos atores agora integram essa temática. Nesse contexto surge a figura da governança como imprescindível para que conflitos sejam evitados e para que se possa pensar em uma regularização da prática da exploração de recursos espaciais. Nesse contexto, a governança entendida tanto como um processo, como um meio para se instigar, ela demanda a participação de vários atores, não se restringindo aos Estados e às empresas, mas até mesmo de membros da academia e da sociedade civil. Nesse âmbito que surge, então, o grupo de trabalho de AIA, o grupo internacional de AIA, voltado justamente à governança de recursos espaciais. A temática do grupo é justamente enfrentar essa falta de legislação aplicável para algumas das demandas que surgiram nesse contexto do século XXI e, ao mesmo tempo, reinterpretar alguns marcos normativos já existentes, como citado o Tratado da Lua, entre outros, o Acordo da Lua e tudo mais, sob uma ótica de uma interpretação que possa ser aplicável no contexto geral. Levando-se em conta o contexto histórico em que os tratados foram firmados e tentando se adequar à nova realidade. Assim, o escopo de trabalho do grupo de AIA é justamente trabalhar em âmbito da governança na exploração dos recursos espaciais, chamando para o debate várias autoridades na área, que é expert e conta com membros, observadores, universidades, estados, empresas e outros tantos membros que possam contribuir na discussão. Claro que nós sabemos que, para que a governança seja eficaz, há que se alinhar todos os diferentes interesses, então, quanto mais ampla for a discussão e o debate, quanto mais amplo forem os atores envolvidos nesse debate, mais legítimo será qualquer solução que dali advenha. Nesse quesito, justamente, se pode observar que o grupo da AIA tomou grande relevância porque foi dividida sua atuação em duas fases. Na primeira fase, ainda nas primeiras reuniões, se observa um número ainda restrito de membros que já se superado na segunda reunião, com uma adesão forte de membros externos e, principalmente, de observadores que querem, sim, fazer parte dessa discussão. O grupo de trabalho de AIA, que conta com o brasileiro como vice-presidente, justamente o professor Olavo, que me orienta no mestrado e que nos guia aí neste grupo de pesquisa citado no início do vídeo, ele, justamente, tem o escopo de fazer, de juntar e criar o que seria os building blocks a respeito do direito espacial. Então, juntar e chegar a um resultado que seja um framework, um quadro normativo que se possa seguir com relação ao direito espacial e, mesmo, surgir regras de direitos internacionais, ainda que não vinculantes, para que se possa falar em uma cooperação e uma regulamentação, ainda que não impositiva. Isso é muito importante no caráter do direito internacional para que a adesão de vários estados seja efetivada, essa questão da não vinculação. A ideia é, justamente, você juntar pontos existentes de discussão, pontos já visitados em alguns tratados, uniformizá-los para que eles possam, então, ter uma interpretação coesa pela comunidade internacional e, assim, frear possibilidades de conflitos futuros. Não deixar, tentar ao máximo minimizar esses gaps normativos que foram citados logo no início. Justamente, formar uma base para futuros tratados, por que não? Então, esse é o trabalho do grupo de AIA, que ele surge em 2016, 2016 e 2017 seriam a primeira fase desse grupo e, da continuidade, agora em 2019, está em curso a segunda fase do grupo da AIA, o grupo de trabalho de AIA. Agora, em novembro, será a apresentação final desses building blocks, desse quadro regulatório que se intenta, que foi o grande objetivo do trabalho, do grupo de trabalho. E qual é a questão? É que, justamente, no primeiro momento, foi idealizada a formulação desses building blocks e, aí, surgiu a necessidade, quando esses building blocks são levados à consultoria pública, de serem explicados, haver uma explicação melhor, uma elucidação melhor de cada ponto tratado. Nesse sentido, foi feita a segunda fase, trabalhando, justamente, a questão dos comentários relativos a esses building blocks, que consistem em uma explicação, tanto do porquê, alguns temas foram abordados, em que sentido, quais são os marcos normativos do direito internacional que explicam essa colocação como um building block ali apresentado. Então, agora, em novembro, será feita a apresentação final do documento, já com os comentários, e a grande expectativa de que essa participação, esse trabalho realizado pelo grupo de AIA, que já demonstra grandes resultados, exerce influência, sobretudo, na legislação interna dos países. Então, quanto mais se fala de uma uniformidade, esse é exatamente o escopo, a ideia de governança, você juntar os atores, trazer seus interesses, seus pontos de vista, uniformizá-los e, assim, conseguir um direito internacional coeso. Essa é a proposta do grupo de trabalho de AIA, intrinsecamente relacionada à ideia de governança, e que chega agora num momento crucial do seu trabalho, que é o de apresentação. Então, o momento é propício para que a academia tome mais ciência do que está acontecendo, justamente porque nós temos a participação de um brasileiro no grupo de AIA. Então, é de grande importância que esse assunto chegue a conhecimento, que seja explorado melhor. Obrigada pela atenção. O que é isso?